Pô, doutor, eu posso? Tá muito longe? Não, tá literalmente na porta Ah, então, só aguardar um pouquinho, doutor, tá cheio aqui, só tá nós dos dois aí, tá foda Obrigado, viu? Nada É eu que tava papalitando meu dente, deixa aí, doutor O que foi? Quer uma foto minha? Posso tirar uma selfie, com todo o respeito? Ah, tira Tira logo Se for pra ficar mangando de mim Não, não, vai ser rápido, selfiezinho aqui, fácil É do meu nariz, né? Pode falar, rapaz, sem vergonha Não, não é não A câmera do meu celular não tá funcionando, olha só Ah, outro dia você tira, vai embora, vai, cheio o saco de outro Nossa, a câmera não tá funcionando, por que a câmera não tá funcionando, velho? É mandinga que eu faço Vai ficar seis cintas aí, doutor Não, não é possível, eu vou tentar de novo Entendeu? Não vai na frente Não vai na frente Não vai na frente Não vai na frente